A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adélia Prado, Ana Cristina César, Ana Miranda, Cecília Meireles, Cora Coralina, Flor Bela Espanca, Geni Guimarães, Hilda Hust, Laura Ryden, Miriam Alves, Pagu, a Patrícia Galvão e Rosalia de Castro. No programa de hoje conheceremos um pouco da poesia de Hilda Hust. Áreas Pequenas para Bandolim Antes que o mundo acabe, Túlio, deita-te e prova esse milagre do gosto que se fez na minha boca, enquanto o mundo grita belicoso, e ao meu lado te fazes árabe, me faço israelita, e nos cobrimos de beijos e de flores. Antes que o mundo se acabe, antes que acabe em nós nosso desejo. Hilda Hust nasceu na cidade de Jaú, interior do estado de São Paulo, no dia 21 de abril de 1930. Foi filha única do fazendeiro, jornalista, poeta e ensaísta Apolônio de Almeida Prado Hust e de Bedecilda Vaz Cardoso. Com pouco tempo de vida, seus pais se separaram, o que motivou sua mudança com a mãe para a cidade de Santos, em São Paulo. Seu pai, que sofria de esquizofrenia, foi internado aos 35 anos de idade, num sanatório em Campinas. Até a morte, seu pai passou longos períodos em sanatórios para doentes mentais. Aconselhada pela mãe, em 1948, Hilda iniciou os estudos de direito na Faculdade do Largo do São Francisco. A partir de então, levaria uma vida boêmia, que se prolongou até 1963. Moça de rara beleza, Hilda comportava-se de maneira muito avançada para a época, escandalizando a alta sociedade paulista. Despertou paixões em empresários, poetas, inclusive Vinícius de Moraes e artistas em geral. Trovas de muito amor para um amado senhor. Nave, ave, moinho, e tudo mais serei para que seja leve meu passo em vosso caminho. Dizeis que tenho vaidades, e que no vosso entender, mulheres de pouca idade, que não se queiram perder, é preciso que não tenham tantas e tais veleidades. Senhor, se a mim me acrescento flores e rendas, setins, se solto o cabelo ao vento, é bem por vós, não por mim. Tenho dois olhos contentes e a boca fresca e rosada, e a vaidade só consente vaidades se desejada. E além de vós, não desejo nada. Hilda Hust foi agraciada com diversos prêmios e distinções. Somente para citar alguns, em dezembro de 2000, foi inaugurada a exposição Hilda Hust, 70 anos, evento criado pela arquiteta Gisela Magalhães no Sesc Pompeia, em São Paulo. Em 2001, estreou no Rio de Janeiro a adaptação teatral de Cartas de um Sedutor. A editora Globo passou a ser responsável por toda a sua obra publicada. Foi agraciada em 2002 com o prêmio Moinho Santista, na 47ª edição, categoria Poesia. Em 2003, recebeu o grande prêmio da crítica na área de literatura, pela reedição de suas obras completas, por parte da Associação Paulista de Críticos de Arte. Enfim, Hilda foi uma grande poetisa. Infelizmente, em 4 de fevereiro de 2004, na cidade de Campinas, a poetisa Hilda Hust faleceu. Ouçamos, de Hilda Hust, o poeta em vesta viagem, retorno e morre de saudade, de Hilda Hust. Se for possível, manda-me dizer, é lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, e o paraíso, há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar se tens o dia tão longo como a noite. Se é verdade que sem mim só vês monotonia. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados, numas águas e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova. E revestida de luz, te volto a ver. Hoje conhecemos um pouco sobre a vida e a obra de Hilda Hust, um programa que faz parte do projeto Arte de Ler, Poesias de Mulheres. Nos próximos programas, continuaremos a conhecer o trabalho de muitas mulheres que ajudaram a construir o universo poético nacional e mundial. Até lá. Tchau.